Sede social com piscina, playground, campo de futebol, quadra de areia e muita área verde. Este é o loteamento fechado residencial Coesa 2 em Casa Branca. Segurança, completa infraestrutura e lotes a partir de 300 metros quadrados, perfeitos para morar e investir. Localização privilegiada. Venha conhecer este empreendimento único em Casa Branca. Preços e condições especiais de lançamento. Financiamento direto com o empreendedor. Realização Sequoia. Preços e condições.